A palavra de vida eterna No Evangelho de São Mateus capítulo 11, versículos 11 a 15 Naquele tempo disse Jesus à multidão Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram Nenhum é maior do que João Batista No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele Desde os dias de João Batista até agora O reino dos céus sofre violência E são os violentos que o conquistam Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir Quem tem ouvidos, ouça Caríssimo irmão, caríssima irmã João Batista comparece muitas vezes na liturgia deste período do advento É como que ao lado de Isaías e de Nossa Senhora Mais um dos nossos padrinhos Que nos conduzem a entender a vinda de Deus ao nosso meio A vinda do Salvador que quer estar junto conosco E João Batista é uma pessoa intrigante A sua personalidade, o seu jeito de agir Suas palavras, os seus gestos Tudo isso provoca uma reação muito forte nas pessoas Jesus usa um elogio forte em relação a João Batista João Batista é aquele maior de todos os nascidos de mulher Mas ao mesmo tempo Jesus dá um passo No reino dos céus, qualquer um O pequenino é maior do que ele O que o Senhor quer dizer com isso? Que João ou todos os outros profetas E nós também Nós temos a nossa missão Temos a nossa responsabilidade Temos as tarefas que nos são confiadas No entanto Quem vale, quem é mais importante É a realidade do reino dos céus E quem é portador desse reino Senão nosso Senhor Jesus Cristo Por isso Nós acreditamos Com toda a força de nossa alma Que todos vivemos Voltados para Deus Voltados para a sua palavra Voltados para o seu reino Cada um Na missão Que lhe cabe Deus nos conceda A fidelidade a tal missão É a palavra de vida eterna A fidelidade a tal missão A fidelidade a tal missão A fidelidade a tal point A fidelidade a tal nio Terra A senhora A beasts replace